E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Plik, e eu estou aqui junto com os meus amigos. Fala aí, Gui. Opa, e aí, pessoal? Beleza? Gui aqui. E eu estou aqui também com o Hurt. Opa, e aí, gente? Eu sou o Hurt, Gui. E, pessoal, vocês já sabem o que a gente vai fazer no vídeo de hoje, o que eu aprontei aqui? Hum... Ó, Plik, eu não faço a mínima ideia, hein? Ô, Gui, você sabe de alguma coisa? Ó, vamos lá, vamos juntar as peças aqui. A gente tá no mundo normal, que tem uma poça de água, tem o Plik, o Hurt e o baú. O que você quer dizer aqui? Eu não sei de nada. Eu também não. Tá, gente, olha, basicamente, eu juntei aqui algumas picaretas, que cada uma tem um efeito diferente, e outra não, que vai ser basicamente a picareta Troll, e está tudo nesse baú aqui. Mas antes da gente abrir, o que o pessoal tem que fazer? Ô, Hurt, fala aí pra gente. Eita, gente, vocês têm que deixar o like aí no vídeo, e também clicar no botãozinho vermelho, que fica logo aí embaixo pra você se inscrever no canal de todo mundo e ficar tudo feliz e a gente testar aqui o que tem nesse baúzinho. O Plik, fala aí pra gente. Então, eu não sei se eu vou mostrar pra vocês, não, hein? Ó, eu vou ver, eu vou ver. Vai, vai, eu vou abrir, eu vou abrir. 3, 2, 1, abre. Ô, louco, mano. Ô, meu, olha isso, gente. Nossa, velho, aqui tem, peraí, são 7 picaretas que tem aqui. Exatamente. E, Gui, cada uma dessas tem um efeito. Menos uma. Ixi. Qual o que você acha que é? Vai, começando aí, gente. Eu, eu, ô, ô, Hurt, quer escolher primeiro ou eu vou? Olha, eu vou primeiro, gente. Eu quero já pegar a ruim, pra gente... Tá. Quer pegar a ruim, vai. Eu acho que é essa de planta aqui. Eu também acho que é essa aqui, velho. Tá muito pequenininha, cara. Olha o tamanho dela. É, gente. Então, vamos testar. Vamos ver se não tem nada mesmo. Ó, tem umas pedras aqui, ó. Tem uma pedra aí. Tem essa aqui. É o quê? Será que a pedra vai dropar mesmo? A pedra? Vai, Gui. É o quê, mano? Não aconteceu nada, velho. Então, essa era a picareta troll. Vocês conseguiram acertar de primeira aí. Ah, eu tô bom. É porque também ela é tão pequenininha, cara. Não faz nada, mano. É que ela também não esconde muito, né? Não foi muito difícil acertar, não. Vai. Ó, então, beleza, Plick. Eu e o Hurtão já acertamos aqui, né? Qual que é a picareta troll. Agora tá na tua vez. Qual picareta tu quer mostrar pra gente primeiro? Tá bom. Então, olha só, gente. Eu vou começar mostrando essa daqui, ó. Gui Bonpique. Gui Bonpique. Tá, o que é que ela faz? Então, é... Tenta pegar aquela árvore ali, Gui, com a picareta na mão. Não, de longe, de longe. De longe? De longe. Nossa. Peraí, daqui? E o quê? Nossa, mano. E olha onde ela vem. Na sua mão. Ela vem do lado. Caraca, que da hora. Cadê a madeira? Nossa, velho. Gente, dá pra pegar tudo, mano. Que da hora. O cascalho vem também. Eita. O Hurt, peraí. Vou pegar coisa daquela montanha. O Plick, peraí. Se eu quiser quebrar a montanha daqui, eu consigo. É, daqui eu acho que não. Ah, tá. Apesar que era isso. Um pouco mais perto, ó. Daqui eu já consigo. Daqui eu já consigo. Nossa, eu também, velho. Que roubado, mano. Gente, vai mais pra trás. Que vocês conseguem, mano. Dá pra ir muito longe. Olha isso. É, dá pra ir muito longe. Nossa, cara. Como assim, mano? Ô, velho. Essa aqui eu achei um pouco roubada já. Ah, eu achei muito... Dá pra atingir os bichos também, de longe? Ah, eu acho que não. Tentei aqui, não vai. É só quebrar mesmo. É só quebrar. Mas, ó. De 0 a 10, quanto que vocês dariam pra essa picareta, gente? Olha, eu vou dar um 10. Não tem como. Eu também vou dar um 10. Velho, ela é super útil, mano. Pro modo survival. É, verdade. Eu também gostei muito dessa, gente. Ó, agora tá na vez do Gui, né? Eu escolhi a picareta dele aí. Eita, vai lá, Guizão. Escolhe uma da hora aí, hein? Tá bom. Deixa eu abrir aqui o baú. Só que, pessoal, eu tô com umas travadas aqui. Eu acho que... Ah, beleza. Voltou, voltou. Tá. Eita, foi, foi, foi. Então, vamos nessa daqui, ó. Eu me interessei por essa. A verdinha. Pega aí também. Beleza. Olha. Nossa, mano. Que da hora, mano. E vocês já perceberam o que que ela faz, né? É, pelo nome e também pelo efeito, a gente já pula mais alto. Exatamente. Vamos ver se ela é boa pra minerar, gente? Não, mas, pessoal, o pulo é muito alto, velho. Sim, é muito bom. E, tipo, dá pra gente se locomover muito mais rápido com essa picareta, né? Certeza. Olha isso, mano. Que da hora. Ô, será que se a gente deixar na segunda mão, ela funciona também? Ô, 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 ô. Boa ideia. Funciona. Ah, eu perdi o efeito. Ah, não. Por que eu não tô aqui? Funciona, funciona. Galera, olha só que legal. Com uma, eu pulo e quando eu tô quebre de longe. Nossa, isso é bom. Isso é roubado, hein? Nossa, isso daqui é muito bom, velho. Olha isso, gente. Dá pra fazer umas combinações, né? Muito boas. Ô, realmente. Mas, vocês testaram isso daqui? Eu nem testei. Fiquei empolgado com isso daqui. Olha, então, quebrando, ela é razoável, sabe, Hurt? Não é tão boa, não. Olha, aplique, eu vou falar pra você que não é muito boa, não. É, então. Ô, pessoal. Não é muito boa, não. De 0 a 10, qual que é a nota dessa picareta do pulo? Ah, eu daria um 7, vai. É, eu acho que eu vou com um clique também. Acho que um 7, acho que é justo, viu? É, eu acho que eu vou nos 6,5, só pra ser diferenciado. Ah, diferenciado. Só pra ser diferente. Vai lá. Agora é a vez do Hurt escolher uma picareta e ver se escolhe uma boa agora, hein, Hurt? Que é a primeira. Ô, fala da minha escolha, não. Não, não. Vamos lá, ó. O que me chamou muita atenção foi essa de comando de bloco. Eu não faço a mínima ideia do que seja, hein? Peguei aqui. Essa é boa, essa é boa. Essa aqui, ó. Ô, Plik, tu que entende o que essa aqui faz, eu não sei, não. Então, quebra um bloco aí, gente. Quebra um bloco. Tá. Nossa, mano. Que isso? Que isso? Ela é muito boa, gente. Nossa, mano. Nossa, ela quebrou muito rápido. Cara, eu peguei os efeitos malucos aqui, mano. Sim, pega forças, jump boost, speed e haste na command block. Caraca, o Plik, você falou que isso daqui era bom, mas eu não imaginava que era tanto assim, não. Eu tô falando, eu tô falando. O único ruim que vocês devem ter percebido é a durabilidade, né? Nossa, eu não tinha visto isso. Olha isso, mano. Eu tô muito rápido. Ó, essa aqui eu achei da hora. É muito boa, cara. Sei lá, você tá enfrentando um bocado de zumbi, um bocado de... Eita! Então, o que eu não tinha falado pra vocês também é que ela é um arco, ó. Como é que tu fez isso? Ela é um arco, gente. Eu tava ouvindo uns barulhos de flecha, mas eu não sabia que era isso. Clica com o botão direito. Calma, eu vou duplicar aqui pra vocês, ó. Calma aí. Ó, calma aí. Deixa eu ir pra aí de novo. Beleza, manda aí. Ó, tu pegou duas, tu pegou duas. Calma aí, calma aí que eu vou dar com durabilidade inteira aí, ó. É, que tava meio ruim aqui. Aqui, Alizão, pega aí. Aperta com o botão direito com ela, gente. Não, não é possível. Não sei, é muito rápido. Ó, toma. Ah, não, não, não. Foi assim que... Nossa, velho, eu não consigo fazer nada. Ô, pessoal, essa aqui eu não gostei muito não, mano. Porque eu só tô me ferrando aqui nesse vídeo. Ah, tá, Alizão, sabia que que você conseguiu. É só não derrotar o Gui de novo, gente. Não derrota o Gui não, vai. Vamos deixar de testar em mim, Gui. Pode testar, ó. Pega aqui, pega aqui. Vai, manda aí. Deixa eu ver. Vai, clica com o botão direito, melhor no... Ô, louco, mano. Cara, é um hit só. É um hit. Gente, eu olhei isso, mano. Ele é muito forte, mano. Que que é isso? Ô, pessoal, essa aqui... Eita. O quê? O que foi? Gente, vocês sabiam disso? O quê? O que ela fez? Ué, ué, o que aconteceu? Mano, o pessoal viu, caiu um... Eita. É, eu tô vendo. Você mostrou isso sim. Nossa, caiu um raio, eu vi. Gente, segura o shift, você consegue colocar um raio. Cadê? Tô segurando. Ah, é só na grama. É só na grama. Nossa, eu vi. Eu vi que ela te derrota, né? Ô, pessoal, essa aqui, cara, do nota 10, só que eu achei um pouco perigosa. É, tá muito perigosa essa daqui, hein, gente. Mas eu também, do nota 10. E você, Hurt? Ah, vou dar uma nota 9,5. Tá bom, vai. Agora, quem escolheu é só eu? É a tua vez, explique. Beleza, então, gente. Agora, eu vou escolher essa daqui, ó. Que ela teleporta, gente. É o quê? Basicamente, ó, aperta shift todo mundo. Tá. E agora, clica com o botão direito em um bloco. Tá. Clica com o botão direito. Certo. Boa. Agora, vamos pra longe, gente. Vamos pra muito longe. Beleza, eu vi que ela deixou uma mensagem no chat, né? Falou que aquilo ali agora é minha casa. Exatamente. Agora, ó, quando a gente for pressionar o botão direito, a gente vai ter que esperar um tempão. Tipo, é normal demorar mesmo. Eu vou até diminuir um pouco o som aqui, que faz muito barulho essa picareta, gente. Nossa. Eu já vi que faz um barulhinho ali. Ó, tá. Agora, pressiona o botão direito. Segura ou aperta? Segura, segura. Tô segurando, tô segurando. Também. Agora, a gente vai esperar, gente. Demora um pouco, tá? Demora um pouco mesmo. Tá, beleza. Segura aqui o botão. Tá meio concentrando. Aí, pronto. Teleportei já. Calma. Nossa. Vem, vem, Guizão, vem. Aqui, ó. Calma aí. Ah, fui, fui, fui. Consegui. É porque aqui tá um pouco travado, mas eu fui. Ah, eu tô percebendo. Tá um pouco travado mesmo. Eu acho que a picareta é bubogê, Rort. Gente, vocês repararam que ele faz a contagem de blocos ali também. Eu fui 127 blocos. Exatamente. Faz a contagem de blocos. O meu foi, deixa eu ver, 124 blocos. Nossa, só que eu fui pertinho. O meu foi 102. E eu ganhei nessa daqui, meu irmão. Tá, vai. Agora é a vez de quem? É a minha vez aqui. E, nossa, pessoal. Tem uma aqui, tá linda. Só que eu vou deixar pro final. Vamos pegar essa aqui, ó. Vamos lá, então. Vamos pegar. Ó, essa aqui a gente podia testar, só que vou colocar no criativo aqui, ó, gente. Vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui no criativo e vou colocar aqui alguns minérios em um hora aqui pra gente quebrar, beleza? Eita, vamos lá. Mas o que que isso daqui faz? Tô tentando quebrar aqui. Não tô conseguindo, não. Não tá conseguindo quebrar? Não. Eu também não. Ixi. Clica com o botão direito. Peraí, tô clicando também. Tô clicando também, não tá acontecendo nada. É, eu tô achando que essa é a picareta mais troll de todas. Eu tô achando que essa aqui veio com defeito, viu? Não, não. Eu tô achando que essa picareta não faz nem nada, viu? Ela fala aqui, ó, meio que na descrição dela. Ah, pessoal. Agora que eu vi, ela tem uma bateria. Na descrição dela, ela tá sem combustível. É. Por isso, então, que não tá funcionando. O que que será que vai ser o combustível dessa picareta? Ó, deixa eu ver aqui. Será que é cavão mesmo? Ah, não é possível. Não. Será que é bloco de magma? Boa. Eu acho que pode ser, porque ela parece um bloco de magma, ó, gente. Olha isso. Pode ser. Ou será que é lava? Pessoal, agora eu fiquei na dúvida. Agora eu tô voltando. Vai, coloca aí. Tá, eu tô colocando tudo aqui, só que não vai. Ixi, e agora? Será que tem que colocar no inventário? Pessoal, calma aí. Eu vou dar uma pesada aqui pra ver como o negócio funciona. A gente já vai descobrir. Exatamente, já voltamos. Olha, eu acho que a gente descobriu aqui, né? Como é que faz, gente? É, só segurar o botãozinho aqui que a gente tem bastante lava e ele já fica cheio. Olha isso. Ó, pessoal, então a lava abastece aqui. A picareta. E, velho, peraí, ela tem uma chance de esquentar o minério, velho. Já vem derrido, na verdade. Nossa, mano, que da hora, velho. Então, ela economiza muito, como pode dizer, muito carvão, né, na fornalha. Exatamente. E tempo também, né? Que a gente já pega aqui tudo. E o que eu percebi é que vem três, gente. Vocês perceberam também? Ô, louco, mano. Ele multiplica, tá pronto. Triplica, né? Ô, pessoal, é que tem aqui, ó, né? Ela tá vendo? Que ela tem a opção de cozinhar e também duplicar. Exatamente. Então, é 50% de chance de duplicar o minério. Gente, só com aqueles pouquinhos, eu já tô com quase um pack de ouro. Olha isso, mano. Tô com um pouco. Ô, louco. Eu também, eu consegui 53 aqui e 8 ferros só. Ó, e eu tô com tudo aqui agora, tudo meu. Não, não, não. Ô, Gui, ô, devolve, Gui. Não, 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 não. A picareta da comando de bloco. Ô, calma. Não, não. Essa aí eu fiquei com trauma. E, pessoal, tá faltando a última picareta, mano. Já peguei aqui. Já peguei a minha também. Já peguei também. Olha, o que vocês acham que faz essa, primeiro? Ó, essa aqui tem uma asa, e tem que o nome voar. Será que a gente voar? Eu acho que é isso, né? Essa daí é o tão óbvio quanto parece, gente. A gente consegue voar com a picareta. Não, nossa, mano. É só voar, como se fosse um criativo. Coloca na mão, coloca na mão e voa. Não, eu não acredito nisso, mano. O país que é um criativo. Mano, que da hora, velho. E será que ela quebra rápido também? Ou será que só serve pra voar? Olha, quebra razoavelmente bem, tá? Não, é muito rápido, mano. Ah, até que ele voa, gente. Gostei. Olha. Vou minerar tudo e voar ainda. Será que dá pra minerar enquanto a gente voa? Ô, pessoal, pera aí. Faz tempo, eu acho. Ela não funcionou. Ah, funcionou, tá bom. Eu tive a ideia aqui, ó. Cadê você? Deixa eu mostrar aqui pra vocês a ideia que eu tive. Eita, qual é que é, Guizão? E lá vem. Comande bloco em uma mão e voa da mão. Ah, eu vou aqui, ó. E tomo o tiro. Ah, eu sabia. Toma. Ah, não. Agora você vai pagar pelo que você fez. Eu tô errando tudo. Calma. Sai, 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 sai. Eu tô errando tudo. Ah, velho, eu tô errando tudo. Aí, por isso. Ah, não. Nossa, velho. Foi pra longe. Foi de longe que eu acertei, hein? Nossa, mano. Ó, mas eu gostei muito dessas picaretas. Essa última vocês dão a nota de quanto? Olha, vou falar pra você que eu dou uma nota 10. Nota 10. Ó, pra mim é nota 10 também, mano. Você pode voar, cara. Como assim? Ah, então a minha é 9,5. Tem que ter um diferente. Mas, pessoal, não se esquece de deixar aquele seu like, se inscrever e ativar o sininho, que é muito importante em todos os canais. Tanto no canal do Hunt, tanto no canal do Gui e do Clique é o meu, não é? É isso aí, pessoal. Clique aí. Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Nossa! Falou, Felipe! Lembro do passado, só consigo mergulhar. Tanta alegria, não impossível controlar. Cada invenção, cada criação. Quebre os elementos e usa a imaginação. Aprendi que nada é impossível nessa vida. Sinta dando errado, mude o seu ponto de vista. Não perca o sentido, se mantenha no caminho. Pois o foco foi mantido, obrigada aos inscritos.